A vocês jovens do meu país, eu quero transmitir a vocês essa mensagem Tomem o destino de vocês nas mãos próprias de vocês Não confiem nesses políticos, tudo está corrompido Quem vos diz é o meu Deus do Sola, que não quero nada para eles Amou daquela vez como se fosse a última Beijou sua mulher como se fosse a última E cada filho seu como se fosse o único E atravessou a rua com seu passo tímido